Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais um react aqui do nosso canal. Semaninha foi bem agitada, né? Aonde a gente conseguiu ver professores e alunos em uma manifestação contra o Barbudinho. É sério isso? Meus amigos, eles fizeram L pra isso, mas não era o cara amável. O cara do amor que traria a paz mundial, né? De volta ao Brasil, de volta, não sei de onde, que eu nunca vi, não participei dessas maravilhas aí do governo Barbudinho anterior, né? Vamos lá assistir mais um vídeo do Constantino, deixa o seu like e se ainda não é inscrito, se inscreva em nosso canal. Popularidade também do Barbudinho em desastre, né? Queda brusca e vamos ver o que o Constantino tem a falar sobre tudo isso. De praxe, falando de guerra cultural aqui, essa notícia chamou minha atenção, ó. Essa figura aí, que acha que é mulher, o que já é um problema cá entre nós, analisa, Câmara analisa projeto que obriga restaurantes de órgãos públicos a oferecerem alimentação vegana. Olha, é a visão autoritária de mundo, né? Agora, todo restaurante de órgão público tem que ter lá o cardápio vegano. Bom, acho que a turma que gosta de comida japonesa podia falar, por que não, comida japonesa também. E os italianos, chegados numa massa, vão falar, não, tem que ter obrigatoriamente uma boa pasta carbonara. E por aí vai, né? A visão autoritária do sujeito que acha que é mulher, denota como a esquerda, em geral, quer ir impondo aos outros as suas preferências. É disso que se trata, né? E, olha, não custa muito para virem com um projeto daqui a pouco proibindo carne. Então, vai ser obrigatório servir comida vegana e vai ser proibido servir carne, né? Que é o intuito dessa turma chata, além de tudo, e autoritária, né? Porra, não enche o saco, come o que tiver e deixa os outros em paz. É um negócio insuportável à esquerda. Mas, coisas muito mais graves do que isso vem acontecendo. E essa é uma notícia muito mais triste. Aliás, eu ia falar sextou, mas está difícil, né? Ter clima para qualquer comemoração, hoje em dia, para uma pessoa decente. Diz o petista do UOL, Jamil Uchadi, que a ONU cobra o Brasil por aborto legal. Após 12 mil meninas serem mães em 2023 e por aí vai. Estava começando com uma turma de direita, acompanhando um pouco mais de perto o processo parlamentar aqui nos Estados Unidos e choca. Como a diplomacia americana está obcecada com essas pautas? Pauta LGBT, aborto e proibação. Antigamente, os Estados Unidos exportavam democracia liberal para o mundo. Hoje eles tentam exportar essa agenda globalista e woke. A própria ONU 2030, que o STF já mencionou algumas vezes no Brasil, tem essa agenda. Eles tentam avançar a todo custo com a banalização da vida humana, não mais tida como sagrada, com a destruição da ciência, da biologia, dizendo que a tirania do subjetivismo, se você se sente uma mulher, você é uma mulher. Aliás, essa é a esquerda progressista atual. Tudo diz respeito à subjetividade. Se eu me sinto assim, deve ter uma lei para me proteger. E isso, obviamente, leva, na melhor das hipóteses, a um impasse. Porque se eu só me sinto bem extravasando certas coisas e o outro se sente ofendido com o que eu estou dizendo, como é que lida com esse impasse? Então, é óbvio que é uma visão que trata a política apenas como um porrete. Ou seja, é a teoria da força, que não é novidade isso na filosofia política. Os cínicos sempre trataram a política não como a tentativa de aparar arestas e chegar a algum tipo de bem comum, preservando liberdades individuais da forma mais ampla possível, mas sim como uma estrutura apenas de poder. Então, passa a ser uma espécie de leilão para quem vencer, subjugar o adversário. É disso que se trata. Então, se é hipersubjetivismo, se o que eu sinto é a única coisa que importa, o meu grupo vai se unir e vai tentar tomar o poder. E se minha tribo estiver no poder, vai perseguir a tribo adversária com censura, com prisão, com cancelamento, porque, afinal de contas, a existência deles nos incomoda. E isso é o que mais importa. Não há um princípio isonômico, objetivo. É a destruição das sociedades liberais como as conhecemos no Ocidente. E é óbvio que, por trás de tudo isso, existe, eu sempre falo aqui, o denominador comum. São pautas muito distintas, às vezes conflitantes entre si. Como é que pode ter uma pauta LGBT, uma pauta trans, ao mesmo tempo com a pauta da islamofobia, onde qualquer crítica ao Islã é islamofobia. Bom, será que eles não sabem que o Islã faz certas coisas com gays? Então, essas contradições são ignoradas, porque existe o denominador comum, qual seja, destruir o legado ocidental, atacar a civilização judaico-cristã. É isso que está por trás. Então, por exemplo, a coluna da Ana Paula Henkel na Oeste dessa sexta-feira, que saiu hoje, é muito boa, porque ela lembra da janela de Overton, do cientista político que leva esse nome, que falou das janelas dos discursos na sociedade, aquilo que é inadmissível, aquilo que é tolerado e aquilo que é mainstream. E como isso vai mudando ao sabor do tempo e dos acadêmicos, dos think tanks, da imprensa e por aí vai. E ela cita um caso concreto. Ela diz, apesar da turba da guilhotina ser barulhenta, que são essas minorias autoritárias que querem impor cardápio vegano, aborto, filosofia trans, ideologia de gênero e tudo mais, a maioria silenciosa que defende o correto e o justo, o bom, belo e verdadeiro, não sai jamais da retaguarda. E ela está usando o caso concreto do Harrison Butker, que fez um discurso numa universidade absolutamente legítimo, o discurso dele, defendendo o legado cristão, nada mais do que isso. Coisas que há cinco anos atrás seriam consideradas... Oh, ok. Qualquer vovó diria a mesma coisa, sem chocar ninguém. E gerou uma mega, hiper repercussão negativa, claro, na mídia mainstream. Todos eles se uniram para falar do absurdo, da fala radical, preconceituosa, de um cristão defendendo a visão cristã de mundo. Então, em compensação, as camisetas, as camisas do jogador passaram a ser as mais vendidas da NFL. Quer dizer, a maioria silenciosa se manifesta, assim como quando teve aquele Copernic que se ajoelhava durante o hino e tudo e foi incensado, reverenciado pela mídia mainstream. Imagina se ele tivesse falado não, os valores cristãos importam, a mulher pode querer, por exemplo, ser uma boa mãe e ponto, está tudo certo com isso. Se ele tivesse falado coisa assim, ele seria massacrado. Mas o que ele disse? Ele disse que os Estados Unidos têm um legado de opressão, um rastro de racismo. Aí ele foi, claro, alçado ao patamar de herói pela mídia, em compensação à audiência da NFL de Zabu. que o povo não quer saber disso. Lacração woke. Assim como o povo não quer saber de defesa de bandido, da bandidolatria e por aí vai, do movimento Black Lives Matter, falando que tem que defend the police. E agora, esses dias, fizeram discursos lembrando do George Floyd como se fosse uma grande vítima e falando que não querem que os... O próprio Biden embarcou nessa, que está tentando acenar para o eleitor negro, que não está muito empolgado com a sua campanha, porque ninguém está empolgado com nada do Biden. Mas ele disse que não quer que as famílias negras tenham aquela conversa com os filhos sobre ser parado pela polícia. E dá como exemplo, para ilustrar isso, um sujeito que tentou tirar a arma do policial de dentro do carro. Pô, não é recomendável. Essa conversa tem que ter com qualquer filho, branco ou negro. Não tem que tirar a arma do policial nunca. Tá bom, filhinho? Essa conversa tem que ter. Então, até mesmo em canais de esquerda, teve comentarista negro incomodado com a fala do Joe Biden. Mas a bandidolatria está na agenda da esquerda, dentro dessa visão mais ampla de subverter todos os valores. E aí aparece um petista como Marcelo Rubens Paiva, um comunista dizendo, dono da Lamborghini de seis milhões de reais, tem Rolex de 300 mil reais roubado, vai atrás do bandido, atropela e arrebenta à frente do carro num poste. O sujeito precisa voltar a ter aula de matemática. Mereceu a melhor resposta de todos do Diego Muguet. Rolex, 300 mil, Lamborghini, seis milhões. Atropelar um bandido não tem preço. O comunista não consegue entender que existe mais do que conta no mundo. Nem tudo é dinheiro. E se o cara tem uma Lamborghini no Brasil, tem um Rolex, anda com um Rolex na Lamborghini no Brasil, talvez dinheiro não seja o maior problema para ele. E ele foi lá e, num momento ali, foi atrás do bandido. Parabéns! Aliás, o Rolex foi devolvido pelo que eu soube. Então, o petista nunca vai entender isso. Porque, para o petista, tudo se resume ao materialismo. Eles só pensam naquilo. Eles só pensam em dinheiro e poder. Dinheiro e poder. E eles projetam essa visão oca, vazia de mundo a todos. Eles acham que todos são como eles. É como dizia o Benjamin Franklin ou o Thomas Jefferson, não lembro qual, dos pais fundadores. acho que Benjamin Franklin dizia. Aquele que diz que tudo se resume a dinheiro é suspeito de fazer qualquer coisa por dinheiro. É o óbvio, né? Não liga para certos valores morais acima do bezerro de ouro. Bom, ainda na linha da guerra cultural, vocês estão sabendo que os professores e os sindicatos estão fazendo greve, ameaçando greve e batendo cada vez mais no PT. O Lula não está agradando ninguém também, o cobertor é curto. Vamos resumir sempre aquilo que eu digo aqui. O PT não tem um projeto de nação, tem um projeto de poder e, portanto, não tem aliados, tem comparsas. Não existe petista grátis. Não existe petista grátis. Acabei de falar, petista é aquele que acha que tudo se resume a dinheiro e poder. Eles acham que todo mundo faz tudo por dinheiro, porque eles são, obviamente, assim. E eles estão projetando nos outros o que eles enxergam no espelho. Mas, por não existir petista grátis e o Lula ter feito muitas promessas e ter muitas boquinhas para sustentar e o cobertor ser curto, ele começa a desagradar alguns grupos. O grupo dos professores, como ele nunca ligou para o ensino público, ele falou, o problema do Brasil é que as elites no governo nunca se preocuparam com a educação. E ele tinha sido 14 anos por governo e disse isso ao lado do Haddad, que era o ministro de educação do governo. Então, é verdade, eles não ligam para a educação. E aí eles abandonaram isso para focar em empreiteiros, banqueiros, sei lá mais quem, alguns lobbies mais poderosos e os professores não estão felizes e estão botando a boca no trombone, estão jogando a merda no ventilador, estão entregando que não passam de doutrinadores que ajudaram o Lula e querem a recompensa. Então, teve lá um cartaz pregado, nós doutrinamos e agora o sujeito verbaliza isso. Nós temos uma eleição agora em 2024, onde a extrema direita se organiza muito fortemente para ganhar espaço, visando 2026. E é assim, tratando dessa forma a base que está espalhada em mais de 500 municípios por esse país. São 687 campos de institutos federais, mais de 183 universidades federais. Lidamos com milhões de estudantes nesse país. Nós não merecemos ser tratados dessa forma. O governo faz um ultimato, infelizmente, e eu fiquei muito triste de receber esse ultimato. É, chantagem. Lembra, lembra, Lula, que nós somos seus soldados militantes, que doutrinamos os jovens. O sujeito confessa isso, está cobrando a fatura, né? Cadê o nosso pagamento, Lula? É um escândalo, né? Agora, o aparelhamento não está só na academia, não está só na sala de aula, está na imprensa, está na cultura pop, está nas instituições todas de Estado, e sim, acima de tudo, no poder judiciário. E olha, gente, eu adoraria falar que isso é coisa só do Brasil. Não, eu não adoraria falar que acontece no Brasil, mas no Brasil a gente sabe que está num estágio de metástase. Eu adoraria que não fosse também algo cada vez mais predominante aqui nos Estados Unidos. O bastião da liberdade, do império da lei. Mas, figuras nefastas como Jorge Soros usaram sua grana porque querem poder para aparelhar as instituições, inclusive, do poder judiciário. Aí começaram a formar uns juízes militantes, tipo esse professor, o Ted Cruz esses dias enquadrou uma delas de Nova York, tinha que ser, que meteu um homem que acha que é mulher, tipo aquele que quer cardápio vegano obrigatório, que torcia para o Corinthians, gritava Corinthians com bigodão, e de repente diz que é mulher, mas lésbica porque continua casado com a esposa, e a moça, a juíza, colocou um galalau, réu confesso, criminoso, estuprador, entre mulheres. E o Ted Cruz ficou chocado com isso e emparedou a moça. Eu quero que, acima de tudo, vocês reparem no body language, nos olhares, essa mulher tem cara de maluca, ela tem cara de maluca, eu estou falando sério, vejam. Em sua court, o que mais importa mais, o direito de indivíduos ou a sua política ideologia? Eu aplico o law para os factos. Eu acho que o que mais importa mais? Minha política ideologia não importa em todo. Ok, então eu não acredito e eu acho que esse caso demonstra que você é willing a subjugada o direito de indivíduos para satisfar sua política ideologia. Esse caso envolve a male defendant a 9-year-old boy. Was ele guilty of that? Yes, the petitioner pled guilty to that. Ok, so ele é um 9-year-old boy. He also a 17-year-old girl. Was ele guilty of that? He pled guilty, the petitioner pled guilty of that crime as well. So, was ele guilty? I hope so, because she pled guilty to it. He was a he when he did this. That's correct. And also criminal deviant conduct, which the record doesn't disclose what that was exactly. Then, after serving in prison, Mr. McClain was released for parole, but then violated the terms of parole by having internet and was sent back to prison. child is that correct? I'm unclear on exactly the time frame that you're at, but the petitioner was convicted of distributing child child pornography that was images of adults violent children. Abhorrent conduct. Okay. For which there are real victims. and this individual six foot two. Well, pessoal, vai ficar difícil, né? Se for para continuar desse jeito, vai ficar difícil viver, viver, não é nem no Brasil, acho que é no mundo inteiro, né? querer descer goela abaixo, coisas que são desnecessários, né? Vamos supor, um restaurante ter que fornecer comida vegana. Quantos veganos você conhece? Eu não conheço. Sinceramente, eu não conheço. Aí, um restaurante vai ser obrigado a ter prejuízo por causa de uma minoria. Não, 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 não. Essa minoria tem que achar um restaurante que é específico para ela. Ela é minoria. A minoria não domina a maioria. Nunca na história do planeta a minoria dominou a maioria. e isso faz parte, gente, de um plano, um projeto para colocar na cabeça das pessoas, já, né, já implantar e um único ou dois ou três pessoas dominará a massa. Eles já querem fazer isso. E isso é apenas teste. Isso é apenas teste. é apenas uma aprovação. Se for aprovado, se for aceito, eles vão ali dando início ao seu plano, ao seu projeto. que não existe. O mais fraco nunca, nunca dominou mais forte. Nunca. Não existe, gente. Não existe uma onça correr de um cervo. Não existe uma lebre atacar uma águia. A gente nunca vai ver isso. Como que esses caras querem fazer com que as minorias domine a maioria, não tem cabimento uma coisa dessa. É um processo de destruição mesmo mental do ser humano. É complicado, complicada essa situação, mas vamos torcer para que esse tipo de coisa não passe, não seja aprovado no Congresso, porque seria uma erração. olha isso aqui, pré-candidato a vereador é assassinado. Vamos ver aqui. Edgar Ford, um empresário conhecido e aspirante a vereador em Guarujá no litoral de São Paulo foi tragicamente assassinado na noite da última sexta-feira. O incidente ocorreu na rua 1º de junho no distrito de Vicente de Carvalho na mesma cidade. De acordo com a informação da CNN Brasil e da Secretaria de Segurança Pública, Edgar conseguiu ser levado a um hospital após o ataque, mas infelizmente não sobreviveu. A parceira de Edgar relatou à polícia que estavam no térreo do escritório quando um carro se aproximou um homem saiu do veículo e disparou contra Edgar antes de fugir. A morte de Edgar foi confirmada em uma postagem nas redes sociais do pré-candidato. Pedimos a compreensão e as orações dos amigos e familiares neste momento. Vou ver se tem alguma coisa aqui. Não tem nada aqui. o suspeito do crime ainda não foi identificado. O carro usado no assassinato foi encontrado e queimado na rua cerca de sete quarteirões do local do crime. A perícia foi acionada e o veículo foi apreendido. O caso foi registrado como homicídio e apreensão de veículo na delegacia do Guarajá. Esse aqui, cara, vai, se eles quiserem achar, vai gastar muita coisa aí pra concluir a investigação, viu? Porque os caras foram quirúrgicos, né? Quirúrgicos. Mas algumas câmeras, algumas coisas, algumas ligações. Se quiser achar, demora um pouquinho, mas eu acho que acha. Lula enfrenta mais um protesto de professores neste sábado. Hoje? Rapaz, durante um evento que ocorreu no sábio, presidente Lula se deparou com um protesto de grevistas. Ai, ai, grevistas. É isso que esse povo sabe fazer, né? Infelizmente. aqui. E aí,